Na noite de terça-feira, 13 de agosto, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu um incêndio de grande proporção em um curtume no município de Guaxupé. Foram utilizados cerca de 23 mil litros de água para debelar o incêndio, com o apoio de um caminhão-pipa e uma retroescavadeira. Não se sabe a causa do incêndio que consumiu paletes e pode serragem que estavam no pátio. Foram utilizadas técnicas de combate a incêndio, impedindo que as chamas propagassem para o galpão. Após o combate às chamas, foi feito o rescaldo e extinguidos os riscos.